A Maia, todo mundo usa isso aqui na Índia, mas todo mundo é normal, a Maia vai tá com igualzinho, vai ficar lindo, para, não mexe. A Maia sabe carregar um negócio desse, eu não, filha. Mãe, para, sabe sim, vem aqui no espelho, eu tô falando sério. Você tá linda mesmo. Camila. Então, mãe, eu acho que você já tá pronta. Né? Camila. Eu acho que eu vou descer porque o motorista do meu sogro já tá lá embaixo e já tá na hora de eu ir mesmo. Camila, acaba de arrumar sua mãe, aí eu te espero lá embaixo. Ai, mãe. Desculpa. Não dá. Tudo bem, filha. Tudo bem. Eu acho que todos nós precisamos de um tempo mesmo, né? Eu sei que você não, não se sente confortável com essa situação, eu também não me sinto. Mas eu acho que nós três temos que sentar aí e conversar sobre isso, né? Eu, você e o Dario. Vem. Espera aí, mãe. Espera aí. O que você vai fazer mais? O senhor tá muito... Não, filha, não. Tá ótimo. Eu sou um pouquinho. Eu já tomei a minha decisão, Baldi. É ela. Shivani. Ah, tchau. Tchau, Baldi. Tchau, vem comigo. Nari, 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 barroã. Eu não pertenço mais a esses excessos mundanos. Eu não pertenço mais a esse mundo. É uma pena que o senhor não venha comigo, Baldi. Bom, e eu? Como estou? Um verdadeiro sahib. Me abençoe, Baldi. Ditero, Baldi. Até mais tarde. De acordo, Baldi. É sahib, barroã. Sahib, os colares. Tchau, tchau. Aquelas pessoas estavam chamando sahib para dar colares auspiciosos. Me engano, senhor. Eles não estavam falando comigo ainda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que bom que você chegou. Nossa, que festa incrível. E você, você, você tá muito linda. Vem conhecer minha mãe. Maladinho? E a surpresa chegou. Vamos dar, Lito?